Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial. Eu fiz uma live lá no meu Instagram e pedi pros seguidores participarem comigo. Nessa live eu pedi a opinião de vocês de tudo que eu deveria fazer nessa maquiagem de hoje. Então vocês escolheram todos os produtos, a base, o corretivo, o que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer nos olhos, a sombra, tudo. Foi muito legal a participação de todos lá na live. Eu queria pedir desculpa porque a primeira live que eu fiz, que a gente teve vários participantes, ficou muito legal. Eu acabei perdendo o arquivo, o Instagram caiu na hora e a live sumiu. E aí eu fiz de novo no outro dia com outras pessoas participando. E eu fiquei triste pelas primeiras pessoas que participaram, né? Mas infelizmente eu tive que fazer de novo, tá? É muito importante vocês me seguirem no Instagram que eu sempre tenho ideias por lá. Peço dicas de vídeos, dicas de produtos, faço stories, posto no feed, videozinho, tudo. Então por favor me segue lá, é Jessica Make MS. E se vocês gostaram, já da ideia desse vídeo, deixa um like que eu vou mostrar como que eu fiz essa make, obedecendo tudo o que vocês me pediram. Hoje a gente vai começar pela pele. E eu já sei, né, o que as meninas pediram, então eu tô bem nervosa. Vou mostrar pra vocês aí qual foi o primeiro pedido que é relacionado ao primer. Vamos ver o que a seguidora pediu pra eu usar. Oi, sua linda! Ai, não acredito! Que primer que você quer que eu use? Você tem algum da Tracta? Ele com cor eu tenho, sabe? Tem, pode ser. Beijo, tchau! Dessa vez foi tranquilo, né, primer da Tracta. Eu gosto bastante desse primer. Eu vou usar o BB Blur de efeito mate e tal. E essa cor é a médio, tá? Mas eu gosto bastante de usar essa média, porque ele já dá um up na pele, olha isso. Já dá tipo uma cobertura e deixa a pele bem lisinha. Agora a base, vou mostrar aí pra vocês qual foi o pedido relacionado à base. Qual base eu devo usar. Oi! Oi! Ai, que bebezinho fofo! Quero saber que base você quer que eu use. A base eu quero dar uma Ruby Rose, a nova, sabe? A nova. Beijo, sua linda! Então, a base escolhida, a nova da Ruby Rose. Eu sei que vocês estão, assim, curiosas, porque é uma base nova. Então, muita gente quer ver em ação, né? Não só na resenha que eu fiz, mas quer ver, assim, outras maquiagens. Vou passar pra vocês aí também o corretivo que foi pedido. Não, não acredito! Oi, meu Deus! Oi! Vai me indicar o corretivo que eu devo usar. Ah, eu gosto muito da Tracta. Beijo, sua linda! Beijo, tchau! Beijo! Corretivo também foi moleza, é um corretivo que eu gosto muito. Esse aqui da Tracta, né? De efeito mate. Tranquilo, por enquanto. Eu gosto de usar na cor médio. E agora, eu já vou passar pra vocês a parte do contorno. Porque essa é a parte que eu estou ferrada. E eu pretendo fazer antes de tudo, entendeu? Então, vou mostrar pra vocês aí o contorno. Oi! Que linda! Eu quero que você faça um contorno cremoso, mas daquele quadriculadinho assim, ó. Ah, igual a Mari Maria, né? Igual a Mari Maria. Agora me ferrou. O corretivo mistura aquele troço todo. Tá com a base em cima, o reboco em cima da Ruby Rose. Ótimo! Agora eu quero ver. Agora tá desafiada. Obrigada. Beijo, sua linda! Eu estou ferrada, porque eu detesto contorno cremoso. Então, eu vou usar esse corretivo aqui. E vou usar também um corretivo cremoso dessa paleta da Ruby Rose, que é a Lovely. Eu tava me achando que as pessoas estavam super boazinhas comigo. Só mandando eu usar produto bom, produto que eu aprovo. Gente, o que que é isso? Sério! Então agora, pra ficar melhor ainda, eu vou passar a base por cima e vou misturar tudo. Vou pegar aqui. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Vou até pingar uma gota aqui desse Magic Fix, da Ruby Rose também, pra ajudar a misturar tudo. Agora, seja o que Deus quiser, vamos misturar. Meu Deus! Não acredito que mistura, gente. Aquelas, né, duvidando dos negócios. Olha, meninas, não é que misturou tudo? Eu só acho que ficou reboquíssimo, né? Viu, Malu? Você quis me zoar, mas deu certo. Só acho que eu tô com a cara oleosa. Eu jurava que eu ia ficar quadriculada, gente. Jurava. Eu estou chocada. Eu não imaginava que ia dar certo. Olha isso. Você não fica quadriculada. Agora eu quero saber o que que elas escolheram pra mim em relação ao pó. Oi! Oi! Tudo bem? Então, eu quero que você me fale qual pó que eu devo usar no vídeo. Pó? Pode falar uma marca. Pó. Pode ser o pó da Playboy? Obrigada, viu, por participar aqui comigo. Beijo. O pó também, graças a Deus, foi muito tranquilo, que é um pó que eu amo, que é o pó da Playboy. Esse que eu uso é na versão 2. E essa pele precisa ser bem selada, como vocês viram. O corretivo cremoso, eu passei aquele olhinho da Ruby Rose também, eu achei que a pele ficou bem melada. Como o contorno era tudo aquele treco, eu vou fazer um contorninho em pó com essa paleta aqui mesmo, tá? Da Ruby Rose. Vamos ver o que que vocês escolheram pra eu usar como blush. Oi, linda! Não me fale o blush. O blush, vamos ver. O blush da Ruby Rose, então. Pra ficar combinando com pele e contorno. Da Ruby Rose, qual tonalidade, você fala? Mais rosadinho. Então tá, muito obrigada, viu, sua linda? Beijão, lindona. Não tirei o excesso de pó aqui de baixo ainda, tá, gente? Mas vocês viram que esse vídeo, assim, tem muita Ruby Rose, né? Eu vou usar um blush rosado, então, da Ruby Rose. Eu peguei essa paleta aqui, ó. Que é a Pink Cheeks, essa minizinha. Ai, é muito fofa essa paleta. E eu vou misturar um pouco desse rosão com esse rosinha. Agora vamos pro iluminador. Oi! Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, sua linda! Tá, D? Olá, maninho! Escândalo. Eu sempre faço escândalo quando eu vejo pugs. Então me fale, o iluminador que eu devo usar. Ah, pode ser um da... Da RK By Kiss. Muito obrigada, Ângela. De nada, amor. E essa linda aí, beijo. Então vocês viram que a Ângela pediu pra usar este iluminador maravilhoso da RK By Kiss, que é o Luxus Glow. Então eu vou usar aqui. Eu coloquei bastante pó aqui pra utilizar a sombra, mas se depois não aparecer o iluminador, a gente aplica de novo, tá? Mas só pra vocês verem, eu acho esse iluminador maravilhoso. Então vamos ver qual paleta foi escolhida pra usar como sombra. Oi, oi! Oi! Me fale aí, qual paleta, sombra que você quer que eu use? Ah, eu não sei. É o Urban Decay? O pessoal tá falando? Ah, eu tenho uma da Urban Decay que eu não usei ainda. Então, pode ser. Quer aquela de viagem, sabe? Mas daí me fale, você quer uma maquiagem colorida ou... Eu gosto mais que os marrons. Obrigada. Obrigada. Vejo. Vocês viram que eu tentei ali convencer ela e consegui, porque eu tava louca pra usar essa paleta aqui da Urban Decay, que eu não tinha usado ainda. Muita gente tava comentando que queria que eu fizesse uma maquiagem mais colorida, mais pá, mais tudo, né? Vou mostrar aí pra vocês também qual estilo de maquiagem que eu devo fazer hoje. E foi uma dica da seguidora também. Olha aí como que foi. Oi, Solida! Ai, que linda, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa antes. Fale. Ai, meu Deus. Não, é que eu falei. Eu cheguei a falar nos comentários. Eu não aceito que o seu canal não tem um milhão de inscritos. Você vai falar de olhos. O que você quer? Você quer que eu faça um delineado? Você quer que eu bote glitter? Você quer que eu faça uma coisa diferente? Você que vai mandar. Olhão, olhão delineado. Acho lindo. Glitter, delineado. Bota tudo. Obrigada a você. Adorei que você me chamou. Beijo. Tchau. Então vocês viram aí que o pessoal quer sempre olho pá, glitter, delineador, tudo. Então vamos tentar, né, gente? Vamos lá. Essa paleta, gente, ela tem bastante cores, olha. Eu não sei o que eu vou fazer. Me pediram lá nos comentários pra eu fazer um olho laranja com azul. Foi até a Bruna Lima que comentou. Beijo, Bruna. E assim, não sei o que eu vou fazer, gente. De verdade, eu não tenho noção. Porque é muita cor. Vou começar pelo laranja, então. Vou pegar esse tom aqui, um rosa bem clarinho, esfumar aqui entre o laranja e o corretivo que eu tinha aplicado, né? Com o pincel menor eu vou usar este tom de marrom. Vou fazer um cut com corretivo. Agora eu vou aplicar o azul. E vou pegar esse segundo azul aqui do ladinho. Aqui no finalzinho eu vou aplicar esse preto. Agora eu vou fazer o delineado, né? Elas me pediram um delineadão. Então vamos lá, gente. Tô usando o delineador da Miss Lari, tá, gente? De glitter, gente. Eu vou usar essa sombra aqui da Huda Beauty. Vou fazer um detalhe aqui. Vou colocar os cílios postiços e já volto. Gente, tá acabando. Agora vamos pra dica do batom. O que será que as meninas escolheram pra mim do batom, gente? Vamos ver. Oi, sua linda. Eu quero que você use o seu batom, Jessi. Tem muito tempo que você não usa. Beijo. Obrigada. Oba! Faz muito tempo que eu não uso o meu próprio batom, gente. Como assim? O meu batom Jessica Make. Agora não é mais T-Blogs, é T-B-Make, tá, a marca da empresa. Então, esse batom aqui foi o primeiro que eu criei com eles. Com certeza não vai combinar com essa maquiagem, né? Mas a gente vai usar mesmo assim, porque é vocês que mandam. E pra finalizar, eu pedi dica pra vocês também sobre a bruma fixadora, né? Vamos ver. Ah, eu quero que você use alguma bruma com brilho. A Miss Lari tem brilho? Ah, então na Miss Lari. Baratinha. Tem brilho dourado e tem o brilho rosado. Qual que você quer? Pode ser o rosado. Beijo. Beijo. Tchau. E a escolhida foi essa bruma aqui da Miss Lari, né? Já mostrei pra vocês, né? Já fiz um vídeo de dicas que a gente tem que sacudir bastante pra poder usar ela. Pra fixar. Resolvi passar esse outro glitter aqui da Huda Beauty no lugar daquele, sabe? Eu achei que ele rosado não combinou nada. Eu vou passar esse aqui que é meio dourado, que é o Bamboo Hoops. Bem glitterinado assim, glitterinado não. Bem cintilante. Então essa é a maquiagem que eu fiz, obedecendo tudo que vocês me pediram lá no Instagram, na live. Eu amei fazer esse vídeo, conversar um pouquinho com vocês. Por favor, me segue no Instagram que vai me ajudar demais. Deixa um like pra mim se você adorou esse vídeo, quer que eu faço outras vezes. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.